Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Não, 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 não. Caribe? Curta-me. Nós vamos querer isso. Eu não tenho nada. Você está ouvindo. Cooper? Minha filha! Você tem que ficar Minha? Minha filha! Minha filha! Vamos lá! Tipo que a gente que ela cuida. É porque eu não sei que a gente não se ameca. Se você quer fazer alguma coisa, apenas me esteja à casa. Sim, quando você for whatever você quer se sentir. É isso ai muito tempo para ela. Ninguém tem tantas coisas. Você pode assistir, mamos e, mamos também. Você vai lá? Não, não. Assistei, não, não. Ai eu vou te ver se inscreva no meu canal E que é? AHHHHH AHHHHH AHHH